Fala aí meu amigo concurseiro, é um prazer imenso estar falando com você. Meu nome é professor Leonardo Pavarim, aqui está o meu site de estudos, perfeito? E aqui eu vou trazer para vocês mais uma dica importantíssima ligada ao direito administrativo na Constituição Federal, perfeito? Aqui, lá no artigo 37 ao 41, a gente vai estar tratando de temas ali ligados à estabilidade, aposentadoria, concurso público, cargo, emprego e função, que eu vou botar aqui para as questões. E aí a gente tem que observar aqui, botei uma questão maravilhosa, não esqueça de dar o like aí no meu vídeo, compartilhar com os amigos, divulgar no grupo do Instagram, WhatsApp, Facebook, e fazer a inscrição aqui no meu canal, beleza? Vamos aqui para uma questão do SESP 2012, os servidores temporários, perfeito? Olha como é que o SESP utilizou aqui a expressão de servidores temporários. Por quê? Você estuda os agentes públicos, né? Que é gênero, agentes públicos, aquelas pessoas físicas que têm um relacionamento direto e indireto, com remuneração, sem remuneração, com vínculo permanente ou transitório, com o Estado, beleza? Somos agentes públicos. Então temos agentes políticos, né? Os agentes credenciados, delegados, honoríficos, perfeito? E os agentes administrativos, perfeito? Nos agentes administrativos, nós temos os servidores públicos, se são servidores detentores de cargo efetivo ou cargo em comissão, os empregados públicos e os servidores temporários, perfeito? Então a gente tem que tomar cuidado aqui no que ele está dizendo. Quando ele falou aqui os servidores temporários, não são os servidores públicos propriamente dito, tá? Porque as bancas, às vezes, utilizam o termo servidores para tratar de forma ampla dos agentes administrativos, tá? Então os servidores temporários contratados por tempo determinado, significa dizer que eles têm um prazo contratual desse vínculo, não é um vínculo permanente, é um vínculo temporário, tá? Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, perfeito? Mas você tem que tomar cuidado com isso, né? Então, esses servidores temporários, eles regem pela uma lei estatutária, não é o estatuto, não é o regime jurídico único fora disso, mas é um estatuto, é uma previsão legal, é a 8745, eu acho, que trata sobre o tempo, o prazo de duração, dois anos, beleza? Para a necessidade temporária, por exemplo, vamos fazer um censo, né? Então vamos fazer o recenseamento das pessoas, Então vamos ter servidores temporários, por quê? Porque é aquele prazo definido, beleza? De um ano, nós temos o recenseamento, depois disso acabou, beleza? Então, no interesse público, uma necessidade temporária, vamos ter os servidores temporários. São ocupantes de cargo público e, portanto, são agentes públicos. Olha só, vamos lá, vamos começar aqui pelo final. São agentes públicos? Sim, porque eles são agentes dentro, eles são agentes administrativos, onde ele dentro, lá, tem os servidores públicos, empregados públicos e os servidores temporários, perfeito? Então, eles são agentes administrativos e agentes administrativos são, né? Na verdade, é uma espécie de agentes públicos. Porém, os servidores temporários, eles não ocupam cargo público. O cargo público são para os servidores públicos. Servidores públicos, detentores de cargo público. Então, o que você pode ver na hora da prova? Se cobrasse assim, quem são os detentores de cargo público? São os servidores públicos que possuem um cargo efetivo ou um cargo em comissão. São os servidores públicos no sentido estrito da palavra, beleza? Já os servidores públicos, eles não detêm cargo público. Eles detêm emprego? Não, porque eles não são empregados públicos. A nossa Constituição exige concurso público para ocupar cargo, salvo cargo em comissão, e emprego público. Então, eles não ocupam nem cargo público, nem emprego público. Eles ocupam apenas uma função pública, perfeito? Então, eles ocupam meramente uma função, beleza? Então, toma cuidado com isso na hora da prova, né? É questão errada, já que eles não são ocupantes de cargo público. Beleza, galera? Maravilha aí. Se gostou da dica, faça a descrição do meu canal, dá um like aí no vídeo, beleza? Um forte abraço aí. E continua, dá uma olhada aí que tem várias dicas condicional de administrativo, beleza? Que vamos estar postando toda semana, beleza? Um forte abraço aí, bons estudos.